Após assaltarem um policial militar do 9º Batalhão de Polícia Militar, os policiais militares do mesmo batalhão começaram a fazer várias investigações e levantarem informações, inclusive com imagens de câmeras de segurança. Este veículo, esse Fox de cor branca com placa clonada, era usado nos constantes assaltos pela quadrilha que envolvia quatro criminosos. Era um que fazia o cavalo, fazia a fuga, e os outros três que ficavam à frente das ações criminosas. Durante essa ação que envolveu a Polícia Militar, a Força Nacional e a Guarda Municipal, os policiais militares descobriram a localização de onde estavam os criminosos, com domínio Rui Pereira, em São Gonçalo do Amarante. A Força Nacional participou das buscas pelos bandidos, a Guarda Municipal, a Ronda de Proteção Escolar, a RUP, também participou, mas foi um trabalho mais intensificado da Polícia Militar, policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, que, segundo informações, eles estavam ainda de folga e conseguiram fazer toda essa ação que conseguiram botar atrás das grades quatro pessoas, quatro bandidos, quatro assaltantes. Inclusive, um deles já tem envolvimento com roubos a correios, roubos a bancos, e já paga no regime semiaberto. O crime foi registrado em imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial em que aconteceu o assalto, uma padaria no bairro Pajussara, na zona norte de Natal. Nela, é possível ver a presença de assaltantes com armas de fogo. Foi a partir destas imagens que a inteligência da Polícia Militar conseguiu a localização do condomínio no bairro Jardim, em São Gonçalo do Amarante. Todos os suspeitos estavam juntos no mesmo condomínio. Após a ação policial, eles foram presos em flagrante em posse de armas de fogo, inclusive a roubada do policial militar. Eles também foram autuados pelo roubo e um deles por receptação e adulteração de veículos, por causa do carro que foi clonado. Duas pistolas, um revólver e mais de 70 munições de calibre .22, .380 e calibre .38 foram apreendidas. Foram presos Richard Alain Neves de Brito, de 19 anos, Caio de Oliveira Florencio, de 18, José Lucas Ferreira dos Anjos e João Maria Corsino Freire, de 37 anos. Esse estava no regime semiaberto e foi o que tomou a arma do policial militar. Além dos quatro homens, uma mulher também foi detida, mas não foi comprovada ainda a participação nos crimes. Música